O carnaval te ajuda ou te atrapalha a emagrecer? Eu não sei se você, como eu, adora o carnaval. Apesar de eu não estar pulando o carnaval neste ano, eu tô apaixonada. Tô aqui numa cidade interior em que tá pegando fogo o carnaval. E isso te ajuda ou atrapalha a emagrecer? A resposta é depende. Depende se você usar esse momento de felicidade, de euforia e viver intensamente sim, pular, brincar, beber, se divertir, comer aquilo que normalmente você não come. Pra ficar super feliz, pra ficar pleno, plena, pra ficar de bem com você mesmo, de autoestima elevada. Talvez você tenha namorado um pouco mais nesse carnaval, ou talvez você tá casada e namorou mais o seu marido nesse carnaval. E trazer essa sua felicidade, pra transformar o teu retorno à vida normal em uma vida mais plena. E aí, então, mais plena. Você consegue controlar melhor a alimentação. E continuar numa vida mais saudável, ou talvez uma vida menos calórica, pra ir continuar emagrecendo. O carnaval te faz bem. Só que, se você enfiar o pé na jaca no carnaval, e decidir que a jaca é o seu lugar, porque você vivenciou ele nesses dias, e achou super legal, e aí é o lugar que você quer ficar, e para sempre bebedeira, comer lança e festança, talvez o carnaval não te faça tão bem assim. Depende da forma com que você lida com as coisas. E o que eu quero te dizer aqui, é que, como você faz uma coisa na sua vida, como você lida com o carnaval, você lida com todas as outras. Se você usa as coisas pra te impulsionarem a conseguir chegar onde você quer, sem desculpa, focada, percebendo que existem pausas, assim como as viagens de fim de ano, assim como o futebol, a vitória do seu time, assim como eleições, o que mais que mexe com a nossa rotina? Você vai usar isso pra te catapultar lá na frente. Agora, se você normalmente pega as saídas de rotina, as mudanças de clima da sua vida, pra ir declinando, pra perder a mão de como você tem, como você realmente quer lidar com a sua vida, aí é como você vai fazer em tudo. Então, se você é daquelas que quando volta de viagem, volta no sobrepeso, e aí já que eu tô no sobrepeso, deixa eu ficar aqui mesmo, e aí eu então que eu vou enfiar na perna jaca, você vai fazer a mesma coisa com o carnaval, com as férias, com o problema, com uma grande festa. Percebe que é como você lida com as saídas de rotina. Então, fica ligada, esse vídeo serve pra você parar e pensar. Sai do automático, você quem controla a sua vida. Se você quer usar o carnaval pra se divertir, quando voltar pra vida normal, quando voltar pra rotina, você determinar que a festa acabou e que a vida é saudável, a festa da vida é saudável, toma lugar de novo, então você vai ter sucesso em qualquer coisa que você fizer, principalmente no seu emagrecimento. E se você talvez seja aquela que perde a rotina, eu tenho vários pacientes que, nossa, Lucia, eu tô em mudança, e por que eu tô mudando? Poxa, a vida vira de cabeça pra baixo em mudança? Vira! A casa vira de ponta cabeça, a nossa vida vira de ponta cabeça. Mas quando você tá centrada e usa as adversidades da vida ou as festas, como carnaval, réveillon, seu aniversário, pra catapultarem você lá na frente, você vai ter o domínio. Se você tá precisando de uma mudança de casa, se você tá vivendo o carnaval, quando isso passar, você vai voltar pra sua estabilidade. É nesse momento em que se separam as meninas das mulheres. Digo, as magras das gordinhas. Que lugar você quer estar? Toma a frente da sua vida, vai curtir seu carnaval, e depois volta pra vida saudável, que é isso que vai te dar saúde, vida longa, felicidade, alegria, boa criação de filhos, um bom casamento, e aí não acaba nunca mais. Tchau.